A TV Câmara está aqui na Praça Presidente Kennedy, mais conhecida como Praça do Seminário, onde foi demolido o banheiro que existia no local a pedido dos moradores, que inclusive chegaram a fazer um abaixo-assinado com mais de 700 assinaturas. De acordo com eles, o local vinha servindo para o consumo de drogas, prostituição e até mesmo para o tráfico. O assunto já foi debatido na última sessão ordinária da Câmara Municipal de Ourinhos. O pedido dos moradores ganhou força depois de reunião realizada na Câmara Municipal de Ourinhos entre os presidentes de Associação de Moradores de Bairro e o presidente da Câmara, Lucas Pocay. O presidente da Associação de Moradores da Vila Mano, Perino e Vila Recreio, o Reginaldo, falou à TV Câmara sobre o assunto. Nós estamos aqui ao lado do Reginaldo, presidente da Associação de Moradores da Vila Mano, Perino e também da Vila Recreio. Reginaldo, essa é uma antiga reivindicação aqui dos moradores, em especial aqui das mediações da praça, né? Ah, sim. Há seis anos, desde que a gente pegou a presidência da Associação de Moradores, que a gente vem reivindicando aos poderes públicos a demolição do banheiro dessa praça, que na realidade estava servindo apenas para usuários de droga, prostituição e moradores de rua. Então, foi uma grande conquista, a gente conseguiu e agora estamos esperando as melhorias para a nossa praça também. Reginaldo, esse trabalho começou a ganhar efetividade para realmente sair, depois daquela reunião na Câmara Municipal ali com o Lucas Pocay e os demais presidentes da Associação? Ah, sim. Ali, naquela reunião, a gente se tornou um pouco mais forte, né? A gente se tornou, assim, um pouco mais visto pelo Poder Executivo. E então, a gente começou a fazer umas reivindicações. Nós fizemos um baixo assinado, com mais de 700 assinaturas, né? A qual foi solicitado pela prefeita e também pelo secretário de obras. E a gente encaminhou essa documentação toda, feita pelos moradores do bairro, aonde a gente conseguiu com mais força também essa conquista. E a expectativa é de que seja feito o que nesse espaço? Então, ainda não sei. Agora está na mão dos engenheiros, né? Da prefeitura, eles é que vão ver o que vai ser feito aqui. Aí eu não sei ainda o que eles estão, qual o projeto. TV Câmara. Informação e transparência a serviço da população.